Capítulo 1, um abraço apertado. Como ex-funcionário da Playtime Corporation, você finalmente retorna para a fábrica, após anos desde que todos lá desapareceram. Mais incrível já inventada. O nome dela é Poppy, e ela é a primeira boneca verdadeiramente inteligente no mundo. Uma garotinha fala com ela, Poppy dá suas respostas. Ela é a primeira boneca realmente capaz de ter uma conversa com uma criança. Não acredita? Apenas veja. Poppy Playtime! Poppy é tão adorável quanto uma garota real, e ela fala como uma também. Oi, meu nome é Poppy. Eu te amo. Você pode me ajudar a engraxar meus sapatos? Ora, é claro, Poppy. Assim como uma garota de verdade, Poppy sempre quer estar no seu melhor. Perfeito! Obrigada! O cabelo dela é robusto e não sai quando você escova, e cheira a flor de papoula. Há mais alguma coisa que gostaria de dizer, Poppy? Eu sou uma garota de verdade, assim como você. Que horas são? Hora Gípica! E se você sempre quis ver como todos os brinquedos favoritos do país foram criados, a Playtime Crew agora oferece tours de fábrica por apenas R$16,99 por pessoa. Uma hora inteira na fábrica de brinquedos mais mágica da terra. Então o que você está esperando? Venha visitar a fábrica! Não podemos... Fala, galera! Tudo bem, antes de vocês, mais um vídeo aqui com seu amigo Solamoleuca. E hoje, pessoal, sim, vamos jogar para a Playtime, capítulo 1, depois de vários anos. Desculpa a qualidade do jogo em si, tá meio ruim, porque... Meu PC até que roda. É bom, meu PC. Só que o problema é que quando grava, aí que dá o problema. Que o OBS é um aplicativo pesado. Coloquei o mínimo de configuração possível. Eu, por favor, espero que não dê. Espero que vocês entendam o fato do meu PC não ser tão bom. Vou tentar melhorar a qualidade em alguma coisa. Vou tentar ao máximo. Por favor, novamente, me perdoem. Ó, aqui, a gente já tem a primeira fita. A gente vai pressionar a taba pra ver itens. A gente tem que clicar. Aí, ó. Agora. Olá, meu nome é Pierre. E eu sou o chefe de inovação aqui na fábrica da Playtime Home. Se você sabe disso, é porque está em local proibido. E sim, nós deixamos a internação em luz após o final de cada expediente. Então, intruso, só pra te deixar sabendo, assim como nos orgulhamos dos nossos brinquedos de alta qualidade e do cuidado com a criança, também nos orgulhamos da nossa segurança. Por exemplo, esta fábrica está cheia de sensores de movimento e uma vez ativados irão disparar os alarmes de emergência e alertar imediatamente as autoridades. Ah, e essa é a parte mais forte do nosso sistema de segurança. Sim, partner. Sendo assim, você foi avisado. Ainda pode dar minha volta. Seja lá qual a última intenção, espero que ela valha o risco. É, mas relaxa, pô. Eu sou um ex-funcionário daqui, tá tudo bem. Tá, aparentemente os caras estão achando que eu vou invadir o lugar. Ó, tem um trem passando. E sim, eu vi sim coisas sobre o capítulo 1, mas faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Ó, tá. O que que tem na próxima porta? Ó, galera, eu vou tentar aumentar a qualidade gráfica. Eu sei que não dá pra ficar assim pra sempre. Deixar aqui, pelo menos. Ó, eu espero que não esteja tão ruim. Mas eu acho que isso vai ser o máximo que vai dar. Ah, outra coisa que eu esqueci também é de colocar meu boneco. Deveras perdão. A gente tem uma senha aqui. Peraí. Ah, lembrei. Se eu não estou enganado... É pra sequência, ó. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Se eu não me engano, é isso mesmo. Porém, se eu estiver enganado, eu vou estar enganado. Então, vamos colocar o código. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Aí, foi. Tem uma fita aqui. Colocar. Ah, agora é hora do GrabPack. Já está ali, já. GrabPack. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, eu uso o grip aí com a responsabilidade. Bora, libera aí pra nós. Vai tá liberando. Aí, ó. Vamos puxar o lixo, hein? Puxamos. Vamos usar ali. Ó quem tá aqui, o Hug Young de Chernobyl. E se vocês repararem bem, ó. Vou chegar aqui bem perto, ó. Ele tá se mexendo. Deve tá meio ruim de ver, mas tá se mexendo. Que que é isso aqui? 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 Eu vou surgir aqui. Esse par não abre. Oh! Valeu aí, Sonic. Tá, aqui a gente tem o primeiro puzzle. Então... Aê! Aê! Eu tinha que apertar aí pra pressionar o botão. Aí. Eu vou baixar um pouquinho de novo o fob se eu não me engano é de... Desfoque de movimento sem chance. Conclusão de bilhante também não. Vai dar uma... Leve aliviada no jogo. Pra não bugar tanto. A mão do bicho! Corre atrás. Passa, assustamos, dane-se e continua correndo. Cidadão sumiu. Sobe, 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 sobe. E as escadas... Tem um bloco ali, ó. Tem um menino ali, ó. Não conseguiu pegar. Não consegui. Ó, tem um... Aqui, ó. Ah, ó. Olha só. Eu vi que tem videocassete. Eu vi que tem um bagulho de fita. A gente pode tentar pegar... Uma fita, mas... Tem que achar primeiro. Se não me engano tinha uma... Aqui, ó. Eu queria encontrar aquela fita. Achei outro bloquinho aqui. Vou empurrar na maior ignorância. Mas será que não tem... A fita aqui, ó. Vamos voltar lá. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Arfanato? 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 É difícil ficar feliz pelo projeto. Quantos fabricantes ficam no nosso pé? Só porque não achamos essas caixas ser idiotas, hein? Caramba? Ah, você não sabe o que usei. É... É menos órgãos. Só que ninguém tivesse menos caras. Menos coisas, em geral, seria mais tolerável. Essa palavra existe. Tolerável? Sim. Tá. Aparentemente existe um... Um berçário, uma creche por aí. Ah! Vocês viram o que eu vi? O Hug literalmente tava me olhando. Tá. Ah, é a mão vermelha. Nossa! Tá aqui. Ah, ó. Duas mãos. Coloca uma aqui. Coloca outra ali. Passa. Uou! Tá, mais um puzzle. Cadê a... Coisa. Tá. Como que eu posso fazer? Passa aqui. Não sobrou mais corda. Tá, peraí. Pega aqui. Vamos descer assim, cara. Eu quero descer de outro jeito. Descer, ó. Assim. Boa. Vai sobrar corda. É isso. Subindo na mocada. Porcaria. Ó. Aquele negócio lá se repetiu por algumas vezes. Agora. Tem que... Ninguém sai sem o brinquedo. Sem energia. 1960, mano. Faça um amigo. Tá. Vamos subir presas as escadas? Vai que a gente encontra alguma coisa. Eu realmente não lembro de muita coisa. Tem mais um... Uma fita aqui. Ah, já tô vendo. Vamos colocar aqui. Então, Estela. O que te fez querer trabalhar na fábrica da Beidabin? O brincar quando eu era criança foi tão mágico que eu consegui ir deixando um quarto para qualquer lugar do mundo. É uma sensação maravilhosa. E poder trabalhar em uma fábrica de brinquedo em um lugar de poder dar as crianças na mesma experiência que tive. E faz sentido ainda melhor. Só que às vezes eu gostaria muito, muito mesmo de poder voltar. Voltar a ser criança, sabe? Isso é estranho porque... Tem razão. Porque são crianças e crescidas. Eu não acho que alguém realmente se sinta como um homem. Quando o homem está mais envelhecendo, envelhecendo e não você morre. O corpo humano não pode ser jovem para sempre. Outras coisas, sim. Algumas árvores podem continuar vivas, mesmo sendo muito mais velhas que o humano. Quer dizer, a própria vida do mundo é jovem, mas todas as árvores. Então, eu imagino que todo mundo é jovem se compara a novo. Não é? Tá bom. Eu acho que perdemos um pouco, Paulo. É, aparentemente, a pessoa que gostava aqui amava brincar. Tá. Tá, não sei se gravou. Tá, não deu certo. Ah, tem um negócio aqui, ó. Ah, isso vai me poupar caminho. Quer ver? Isso aqui, ó. Vou ter economizado o quarto pra caramba. Faz círculo. Faz círculo. Agora passa... Ai! Tá. Não dá. Ah, pera. Tem um jeito. Lembrei como que faz. A gente passa por aqui. Ignora isso daqui. Vem aqui. Puxa isso daqui. Volta pra cá. Tá. Passa por esse. Passa por esse. É que a gente veio começar bastante corda pra gente vir. E... Ai! Tá. Afasta um pouquinho. Eu vou cair. Eu vou cair. Ai. Tá. A mão não vai! Eu acho que... Eu fiz um círculo, né? Não precisava fazer um círculo. Necessariamente. Ai! Faz por esse aqui. Aí. Ah, velho! Ah! Tá. Peraí. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A sério isso, cara? Meu Deus! Mano, nem pular eu consigo. Que ódio. Ó meu Deus do céu, essa testa tá me amolando, hein? Tchau, tchau. Eu acho que foi, eu dei um pulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué? Ah, mano, eu esqueci de passar por um dos cones. Vai se ferrar, velho. Tchau, tchau. 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 Coloquei o brinquedo aqui e liberou essa parte aqui. Tá, bora. Oxi. Nossa. Corre. Corre, negada. Oh, rug bug. Morremos. Vamos, 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 não, 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 continua. Continua, continua, continua. Vai, 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 vai. Que isso? Nossa. Ai, meu Deus. Nossa, velho, ela tem em mim, mano. Tem sangue aqui. Eu vou ligar? Não, eu vou embora. Diz que foi. Por favor. Cara, eu achei uma fita ali, ó. Eu achei essa fita aqui, essa fita preta. Viu um vídeo com a sete aqui? Ah, então, bora colocar. É a mão do bicho, 1006? Não, é. Viu um vídeo com a mão do bicho. Onde está? Seu vídeo está quase. Já estou assim, o ponto de seca. Você não está. Seu vídeo está bem, o ponto de seca. Você é vídeo com o bicho, não está. É o chefe. Não estou com o bolinho. Não estou com o bicho. Não estou com a mão do bicho. Não estou com o bicho. Então, tá? Tá, então basicamente existia um experimento de 2006 que deu a cagada aí e todos os novos experimentos deviam ser eliminados. O Huggy, ele veio depois, porque ele tava em amostra. Então, em lugares seguros. Um lugar... Mas, a gente tem que ver o fato desse 1006 aí, pô. Ó, tem uma porta aqui. Não, corta. Não, entre, não entre, perigo. Volte para trás. Não vou voltar pra trás, cara. Não vou voltar pra trás. Eu não sou... Eu não sou o chamar pra ficar dando mortal pra trás. Por que, raios, uma fábrica cheia de experimento tem uma casa dos anos 70, mano? Vamos correr. Mas o FPS tá bom. Amaro, caixa de boneca. Eu já tô vendo ali, mano. Mano. Ah, véi. Ah, não, véi. É a mesma história da Anabelle, pô. Tá dormindo. Bora. Acordou. Você abriu minha caixa. Você abriu minha caixa. Acabou o capítulo 1. Então, foi isso, cara. Mano, bem da hora esse capítulo. Curtinho. Tipo assim, tudo bem. Curtinho. Tudo bem. Mas, explica bastante coisa. Explica bastante coisa. Vai ter, sim, capítulo 2 e o 3. E o 2, ele também tá noitinho. Tanto o 2 quanto o 3. Se vocês também quiserem projeto de playtime, também, tudo bem. E é isso. Eu vou trazer o capítulo 2 pra vocês. Que foi lançado há mais de 2 anos. Mas, cara, agora pra falando, eu gostei bastante do capítulo. Eu achei bem deor. Tipo, esse novo início de história. Tô achando bem legal. E, com certeza, vai ser uma das séries mais legais que eu vou trazer aqui pro canal. Então, não percam o próximo episódio. E, sim, a gente já tem notícias dadas sobre o capítulo 2. Inclusive, a gente já até tem ele. Que ele foi lançado em 5 de maio. Ou seja, já faz 2 anos já que lançou o capítulo 2. E aqui eu tô deixando as imagens pra vocês agora. E, sim, vai ter capítulo. A nova vilã aí. Então, basicamente, é isso, pô. Vai ter capítulo 2. Eu vou trazer já. Então, aguardem. E esperem os próximos vídeos do canal. Falou, pou, pou. E esperem os próximos vídeos do canal.